Esse é o DJ Lucas Lopes, o moleque é o bicho é o bicho Esse é o Patrick Zesse, o mágico dos Mandela Mas que carinha de santinha essa novinha tem Mas que carinha de santinha essa novinha tem Na hora do prazer, ela vem mamando bem Na hora do prazer, ela vem mamando bem Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocad Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocad Foi na tabacaria onde tudo começou Ela me olhou, depois me mamou Ela me olhou, depois me mamou Ela me olhou, depois me mamou Esse é o DJ Lucas Lopes O moleque é o bicho, é o filho Seu Patrick Zesse, o mágico dos Mandela.